Bom, brotei aqui no início pra avisar pra vocês que caso você ver os vídeos e não é inscrito, cara, por favor, se inscreve aqui embaixo que vai ajudar nós muito, tá ligado? Porque a gente tá em meta de chegar 100 mil inscritos. Então, mano, vocês que eu tenho uma loja no Roblox, caso vocês tenham Robux, lá eu vendo roupas de todo tipo de anime. Também vendo, tá ligado, né? A camisa do Mengão que tem que ter do Manto Sagrado. Então, é basicamente isso. Passem lá que é bastante importante, tá bem top e é nóis. Ó a tropinha do Free Fire, naquele naipão, naquele jeito, rapaziada. O que que acontece? Hoje eu tô aqui no Anime Fighter Simulator, naquele jogo de anime hypado pra caramba que tá no Roblox, tá ligado? Que tá no Pzitz 10, na atualização de Nanatsu no Taizai. Demorou, rapaziada? Mano, eu só tô literalmente agradecendo. Obrigado, Anime Fighters, rapaziada. Porque, pra você que não sabe, eu fui conseguir secreto na atualização 9, tá ligado? Porque eu deixava roletando e nunca vinha nada. Então, na atualização 9, eu fui na 8, eu consegui o meu primeiro secreto. Aí, eu nessas duas últimas madrugadas, deixei roletando, né? Pô, mano, tô deixando roletando aqui, galera. O que que acontece? Deixei roletando e olha só o que veio, mano. Eu tô agora com dois Starossa, rapaziada. Olha o time do pai, como é que tá agora, mano. Mano, se liga nisso aqui, ó. Tá, dois Starossa, Alice, dois Saitama e o famoso Kaneki, né, rapaziada? Olha o level que... Olha o dano que tá dando. Cada NPC, meu, ó. Cada herói, no caso. Ó, se liga. Tá aqui, o Saitama, 3.7 bilhão. O outro Saitama, 3.7 bilhão. O Starossa, 3.2. Level 151, detalhe. O outro Starossa, 2.6. O Kaneki, 2.4. E a Alice, 2.1. Rapaziada, e como vocês estão vendo, não, tipo, sim ser isso, eu já tô com outra coisa em mente também. O Craftável Shine. Eu já tenho aqui três Meliodas Shine, como vocês estão vendo. Vou deixar essa madrugada de novo. Aí eu acho que eu vou pegar mais dois, provavelmente. E assim eu termino. E agora, é... E assim quando eu terminar, tipo, tipo... Quando eu acabar de roletar, tá ligado? Se eu tiver mais dois, se eu pegar mais dois Meliodas, É só eu fazer o Raid Massive aqui, quando aparecer, mano. Tô torcendo pra aparecer logo, que aí eu faço o Craftável Shine. Aí meu time ficaria... Dois Starossa. Dois Saitama. Meliodas Shine. E eu tiraria a Alice ou o Kaneki, tá ligado? Por que eu tô usando o Kaneki? Por quê, rapaziada? Porque literalmente ele tá com a segunda melhor passiva... A terceira melhor passiva do jogo, se eu não me engano. Porque agora acho que a primeira é a Ghost, né? Tu posso tá falando merda? Eu acho que é essa, né? Porque eu não cheguei a ver ainda. Demorou? E a nova montaria, tá ligado? Eu tô com um monte de coisa da nova atualização, rapaziada. Então, lembrando, deixa aquele like nesse vídeo, que é muito importante. E também se inscreve aqui embaixo, que ajuda muito. Meu servidor do Discord tá aqui na descrição, caso você queira entrar. E, mano, é literalmente isso, mano. Caraca, eu tô muito feliz, mano. Eu consegui tudo. Tô conseguindo tudo que eu quero, mano. Porque, tipo assim, eu tinha muitas rapas secretas. Eu deixava roletando. Tá ligado? Eu deixava roletando durante horas. Tanto é que eu fiz um vídeo no meu canal, que deve ter um mês atrás. Deixei roletando por 22 horas em Tóquio Go. Na época que... Ah, na época eu tava atualização em... Eu acho que atualizava toda semana ainda. Acho que a atualização estava em... Mano, eu não lembro se é a... Suggestion Online ou era Bleach, tá ligado? Mas eu acho que era Bleach. E, mano, eu deixei roletando e não veio. Nunca viu o secreto pra mim. Aí, nessa madrugada, veio tudo, mano. Eu só tenho que... Eu só tenho que agradecer ao AnimeFight. Rapaziada, já comenta aqui embaixo se você tem sorte. Já conseguiu pegar algum personagem foda, tá ligado? E é isso, mano. Porque, tipo, eu tive muita sorte depois de muito tempo, né? E, mano, olha como é que tá meu dano atualmente. Eu tô... Tipo, eu tava com 300 estrelhão ontem. Eu deixei roletando tudo, como vocês estão vendo, né? E olha como é que tá meus personagens. Eu tô aqui, como eu já disse aqui. Eu tô com os três melhores da Shine. Mas, fora isso, olha o tanto de personagem que eu tenho aqui, mano. Cê é louco, parceiro. E agora aqui, meu DPS, rapaziada. DPC, quer dizer que é o dano por clique? Tá chegando no 2.9 bilhões, demorou? Eu tô aqui com 200 bilhões de DPS. Detalhe, esses 200 bilhões de DPS, o que que acontece? Não tá indo. Tipo assim, deixa eu tentar explicar pra vocês. Ele não sincronizou os ataques, desde quando eu botei os dois Estaroça. É como se... Esse DPS aqui, é como se fosse meu time antigo. Desde que eu botei os dois Estaroça no time, que tá mais forte, era pra tá mais forte. Não sincronizou os ult. Mas, quando eu sincronizar os ult, vai aumentar lá pelos 270 bilhões, tá ligado? Aí, mano, aí vai estar um Fire, né? Então, aqui agora, 2.9B de DPC. E é isso. Mano, a única dúvida que eu tinha mesmo é... Mano, eu gostei dessa montaria. Deixando bem claro. Gostei dessa montaria. A única dúvida que eu tinha mesmo pra falar com vocês, é se vocês tem sorte nesse jogo, mano. Porque eu tô começando a ter. E uma coisa, Game Pass ajuda muito, mano. Porque, rapaziada aqui, não sabe? Eu não tinha nenhuma Game Pass. Aí, né? Começamos a... Começamos a conseguir as Game Pass e hoje temos todas. E, mano, essas todas Game Pass que eu tenho, ajuda muito, rapaziada. Ajuda muito. Tanto é que eu passei a maioria dos meus amigos no Anime Fighters, tá ligado? Eu só não passei mesmo, foi o Hydro. Tá ligado? Eu passei o Inê, eu passei o Breno, eu passei o Frango. Eu só não passei o Hydro, mano. Porque o Hydro não tem como, né? Ele é... Não tem como passar aquele cara, tá ligado? Vou matar aqui o... O carinha aqui logo. Ah, eu queria também. Depois, tipo, eu queria ver se eu conseguia pegar o... É uma coisa mais difícil, né? Mas já que eu tô com sorte, por que não abusar? Né? Eu tava querendo pegar o Starossa Shine. Mas, mano, eu vi que ele é bonitão, só que é muito difícil, né? Tamo querendo demais já. Mas aí ficaria a Saitama, dois Starossa. A gente poderia aqui, caso vier sorte, botar o Starossa Shine, tá ligado? E aqui, botar o Meliodas Shine, craftável. E assim ficaria o nosso time. O que vocês acham? Então vou tentar, né? Por que não? Por que não aí, ó? Então até acabou de matar aqui o Boys, né? O Rei Demônio daqui. E, mano, é isso, rapaziada. Agora é só lazer. Só lazer naquele jeitão, naquele pique, mano. É, rapaziada. Quem diria, hein? Conseguimos quase tudo do novo update, mano. Só falta o Shine. Literalmente só falta o Shine. Tá ligado? Aí, vamos, 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 vamos. Cadê, cadê, cadê? Aí, um trilhão já. Mano, eu tô matando bicho de 15 trilhão rapidão, véi. Que doideira, mano. Cadê? Vai 900 bilhões. É, acho que agora tá de boa. Cadê? Vamos lá. Aí, ó. Out. Cê é louco. Acabou. Boa. É. Agora tá safe. Vou voltar, vou voltar, deixar o rolê. Tô quantas horas? 550 horas, mano. É. 550 horas. Eu cheguei. É, ó. Tô com 70 trilhão. Tem que voltar aí pros meus 300 trilhão, mano. Porque tô perdendo, tô perdendo muito dinheiro, tá ligado? Porque essa é a coisa update. Deixa eu ver aqui, ó. O bagulho, mano. O rolê mesmo. Eu consegui 15 fragmentos, mano. 20. É 20 fragmentos, véi. Olha isso. Mas ele é bonitão. Eu tenho 3, mano. Ah, mano. Vai vir um agora. Vai vir um agora. Que aposta quantos? Não vai, não. Aí. Tem que voltar agora só. Eu tenho que botar meus Starossa. Tipo, meus personagens, como vocês estão vendo. O mínimo é 150, tá ligado? 150 daqui pra cá. Do último Starossa pra lá é 150. Eu tenho que botar esses Starossos que levam 150 rápido. E aí, né. E ajuda a ficar o time mais OP. Demorou, rapaziada? Então, é literalmente isso o nosso vídeo. A gente tá agradecendo aí ao Anime Fighter por ter proporcionado essa sorte pra gente. Porque a gente conseguiu muita coisa. Então, o objetivo do meu próximo vídeo. Eu ia falar que ia conseguir o craftável Meliodas. Shine. Só que eu acho que é impossível. Porque a raid não acontece aqui já tem muito tempo, tá ligado? Não tá acontecendo aqui já tem uma cotinha. Então, eu não sei quando que eu vou conseguir. Mas assim que vem a raid, eu já vou fazer aquela raid pra conseguir aqueles fragmentos. Fechou? E tentar pegar o Starossa Shine, né. Agora que a gente já conseguiu o normal. E meu time vai ficar assim por enquanto. Eu quero bater logo a meta de 3 bilhão de DPS. E assim a gente fica on fire. Fechou, rapaziada? Aí, ó. Nossa timinha aí, ó. É nóis. Falou. Dora com a gente nessa. E fui!